Oi gente, então, dando continuidade àquele vídeo sobre a torre de Miroco, né? O vídeo anterior, e eu vou fazer um vídeo agora só para falar do evento, explicando um pouquinho para vocês com detalhes, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Deixa eu contar um pouco da historinha. Eu fui convidada pela Lica. A Lica é uma dedicante que cuida do jardim da torre de Miroco. Ela tem um canal, inclusive, que chama Suculentas da Torre de Miroco. Quem quiser, dá um pulinho lá. Então, ela teve uma ideia lá, arrumando o jardim, cuidando do jardim, que é o que ela faz lá. Ela teve a ideia de fazer um workshop de suculentas. Aí ela falou que veio na cabeça dela fazer esse workshop, foi uma ideia, e aí veio na cabeça dela de me convidar. Ela pensou que poderia convidar a Nádia do Celebrando Verde, para me ajudar nesse evento. Eu, né? Aí ela veio falar comigo, né? No, no, no particular, no qual eu fiquei muito feliz, assim, dela ter se lembrado de mim, ter pensado em mim. Ela falou que foi uma coisa assim, que na hora que ela pensou, já veio o meu nome na cabeça dela. Então, muito obrigada, viu, Lica? Fiquei muito, muito contente, muito agradecida. Então, é... Deixa eu falar um pouquinho do local. A Torre de Miroco é um templo sagrado, que chama Luz do Oriente, que fica em Ribeirão Pires. E pra chegar lá, só através de barco, que é deles lá, né? É... Que atravessa uma parte da Represa Billings, tá? Em Ribeirão Pires. Então, tem uma agência que faz esse translado, né? Do... Da Náutica Clube até a Torre de Miroco. É um passeio maravilhoso. Eu fiz esse passeio sábado, agora que passou. É um passeio delicioso, gente. Vocês não têm noção. A paisagem, assim, é linda de viver. E quando chega lá, é, assim, simplesmente um lugar, assim, mágico. Verdade. Lindo. Bom, mas, então, tá. Pra ir lá. Esse evento que nós vamos fazer, o workshop, vai ser dia 3 de maio. É uma semana antes do Dia das Mães. E o barco vai ser... O translado, né? Vai ser às 14 horas. Vai ter o tour pelo espaço lá, pela torre. Conhecer a torre, conhecer o templo, conhecer o jardim. E aí, é... Depois que acabar esse tour, aí a pessoa vai participar do workshop. Esse horário, aí, das 14 horas, pra passar a tarde lá com nós, vai ser só pras pessoas que vão participar do workshop. Vai ser reservado esse horário só pra quem for participar. E, então, nós vamos... O workshop vai ser o seguinte. Nós vamos cobrar uma taxa de 80 reais pro workshop. Desses 80 reais, nós vamos conversar, vai ser um bate-papo, tirar dúvidas. Vocês vão plantar, vão ganhar um vazinho, que vocês vão escolher. Vão escolher uma planta e vão plantar lá na hora. Vamos plantar juntos lá. Vai ser bem legal. Eu acredito que vai ser uma tarde muito gostosa, né? O espaço lá é lindo e nós vamos plantar. Cada um vai plantar sua suculenta e, de repente, dá de presente pra mamãe o vazinho que plantar lá no workshop, né? E esse valor de 80 reais vai ser cobrado lá na hora. Quando for pro workshop, vai ser cobrado. Vai ter uma pessoa recebendo esse valor aí de 80 reais. Pra fazer o translado, né? O passeio de barco e o tour, é 80 reais também, tá? Então, é 80 reais pro tour e 80 reais pro workshop. Pro tour, né? Pro passeio lá, pessoas acima de 60 anos, crianças abaixo de 12 anos e deficientes físicos pagam meia. No caso, 40 reais, tá? Então, assim. Só que o workshop não. O workshop vai ser pra qualquer pessoa os 80 reais, né? Que engloba isso que eu falei, né? Tem que deixar linkado aqui embaixo o contato da UACATUR, que é a agência, né? Que faz esse translado aí, o barco, né? Vou deixar aqui o... porque tem que reservar. Tem que reservar antes, tá? Então, tem que ligar lá e reservar. E vou deixar também um outro contato, que vai ser o da LICA mesmo, que é pra você falar, quero participar do workshop. E aí, vai ter esse contato lá pra gente reservar, porque são vagas limitadas, né? Nós temos que saber quantas pessoas vão participar, mesmo porque nós temos que comprar o material. Ah, e novidade, vai ter um sorteio também. Eu dei a ideia da gente fazer um sorteio, falei pra LICA, vamos fazer um sorteio, nós vamos comprar umas plantas bem bonitinhas, e vamos fazer um sorteio bem legal lá, com bastante gente pra ganhar, pra muita gente ganhar. Então, espero que vocês se interessem, espero que vocês participem, né? Liga lá. O telefone que eu vou deixar pro workshop não é pra fazer ligação, porque aí fica difícil, né? Pra ela ficar atendendo todo mundo, porque ela tá lá trabalhando, né? Vai ser um telefone só pro WhatsApp. Entra em contato pelo WhatsApp e fala, ó, quero participar do workshop, e deixa o nome completo, né? O nome, pra ela ir fazendo já a listagem de pessoas que vão participar. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Bom, lá vocês vão contemplar o belo, que é belo mesmo. Falei da montagem de vaso, eu tô até lendo aqui, gente, pra não me perder. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui embaixo vocês podem deixar nos comentários, que eu vou responder com maior amor, não vou deixar ninguém sem resposta. Eu vou responder direitinho o que vocês quiserem, alguma dúvida que vocês quiserem tirar. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês compareçam. Quem mora em São Paulo, quem mora na região do ABC, Ribeirão Pires, até no interior, assim, próximo, Mugi das Cruzes, Suzano, dá pra ir lá, que não é tão longe, né? E... Então, eu espero que tenha bastante interesse de vocês. Vai ser uma tarde muito legal. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!